A Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Domingos do Maranhão está investigando um provável crime de feminicídio, ocorrido no final da tarde de segunda-feira. De acordo com informações da polícia, a Elane da Silva Oliveira, de 27 anos, foi morta dentro da casa da sua avó. A polícia informou ainda que o homem chegou, anunciou um suposto assalto, efetuou três disparos contra a moça. A moça correu, caiu e ele, não satisfeito, efetuou mais três tiros na região da cabeça da vítima. Ela não resistiu e morreu ainda no local. O suspeito, identificado como Luiz Carlos, está foragido e a polícia busca por informações a respeito de seu paradeiro. Luiz Carlos tinha um filho com a vítima e estava separado. Ela, temendo o pior, foi morar em Brasília e voltou recentemente à cidade de São Domingos. A partir daí, o ex-companheiro passou a ameaçá-la. Para a polícia, o crime foi premeditado. A senhora Elane Silva Oliveira estava saindo da casa da avó dela, que fica na rua Humberto Campos, no bairro Alto da Cruz, quando foi abordada por um sujeito. Em um primeiro momento, esse sujeito disse ser um assalto. Só que logo ela percebeu que se tratava de um ex-companheiro dela. O sujeito ainda chegou a dizer, antes de efetuar os disparos, eu não disse que te matava, pois está aqui. E efetou em torno de três disparos nela. Ela tentou correr, mas acabou cair por conta dos disparos. E após esses três primeiros disparos, ele se aproximou do corpo dela e efetou mais três disparos na cabeça dela, tendo ela morte instantânea. Depois do ocorrido, ele tomou rumo ignorado, mas já foi identificado. E com certeza, nas próximas horas, ele será preso.